Eu tinha dois aninhos de idade quando meu pai comprou a primeira terrinha dele lá em Goiás. Ele tinha o cavalinho dele, tinha a sela dele, o cutianinho, né? E eu andava ali na cabeça do arreio. O Ricardo entrou no ar com dois anos de idade. Às minhas férias eu ia pra fazenda e ficava na casa dos piões. Os meus amigos de infância eram os filhos dos piões. Então, sem dúvida que isso houve uma influência muito grande na minha escolha de zootecnia. Então, eu descobri a zootecnia, a paixão pela zootecnia e lá fiquei. Quando eu me formei, aconteceu um fato muito interessante que eu gosto muito de contar nas minhas palestras. Eu uso o chapéu em homenagem ao meu pai. E eu criei, numa palestra que eu fiz, a história do chapéu. O primeiro slide que eu coloquei nessa palestra foi o chapéu do meu pai. E eu falei, esse chapéu está aí nessa tela? Porque o dono desse chapéu era a pessoa que eu mais queria que estivesse aqui hoje. E ele não pode estar. O dono desse chapéu era um pecuarista. E, como muitos, era um pecuarista que tinha muito medo. Medo de tecnologia, medo de coisas novas, medo de investir. E, mesmo assim, ele criou, estudou um filho de zootecnia. Mas, quando esse filho voltou para a fazenda para trabalhar com esse pai, ele ficou só 60 dias. Eles não deram certo de trabalhar junto. E ele saiu e deixou o pai sozinho. E, dois anos depois, o grande pai levou. Meu pai morreu dois anos depois. E eu nunca convivi com meu pai como adulto. Eu tive a oportunidade de trabalhar. E, por falta da sabedoria do meu pai lidar com o menino, e por falta desse menino ser muito aguerrido, muito atrevido, eles não trabalharam junto. E eu carrego essa falta, essa oportunidade que tantos filhos têm de estarem com os pais aí 10, 20, 30 anos. É por isso que esse chapéu está aqui. Então, aproveitem isso. Então, essa é a minha homenagem que eu faço aos pais e aos filhos. Então, quando meu pai morreu, eu voltei para a fazenda. Eu assumi a fazenda da família. E toquei cinco anos. Então, ele morreu em 92. Em 97, as minhas irmãs chegaram e falaram, nós vamos vender a fazenda. E esse foi o pior dia da minha vida. Eu falei, não, não vai. Ela falou, vamos. As duas e minha mãe, né? E aí começou uma queda de braço horrível, né? Muito ruim, de um não querendo e três querendo. E é claro que três a um, um perde, né? No auge dessa discussão, vende, não vende, não vai vender, você não pode fazer isso. Eu sonhei com meu pai. Aliás, não foi um sonho, foi um encontro. E ele falou uma frase para mim. No sonho, ele falou, meu filho, eu deixei. Só. E essa frase está aqui, ó. E aqui até hoje. E aí eu deixei a fazenda aí. Minha vida foi maravilhosa. Saí para outras tarefas, fiz outro trabalho. Já tive loja em shopping. Já cuidei de pôr de gasolina, mas a caatinga do água, né? Aquele cheirinho bom não sai. E eu voltei para a minha terra. Voltei para o meu lugar, que é o água. Hoje, estou na melhor fase da minha vida. Nunca estive tão feliz nos meus 56 anos de vida como eu estou hoje. Tchau. 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 Tchau.